Meu Deus do céu... Que animada dessa, gente? Lavínia. Oi, Lavínia. Alô? Oi. Oi, JC. E aí, tá tudo bem? Na verdade, não. O que deu? Eu tô aqui na frente da sua casa, eu tô morrendo de frio. Será que tem como, por favor, você abrir o portão? O quê? Eu não consigo explicar agora. Eu só tô tremendo de frio. Lavínia, são quase meia noite. O que você tá fazendo na frente da minha casa meia noite? É uma longa história. Eu tô com muito frio. Vem logo. Ok. Eu tô indo aí. Tchau. Gente, o que tá acontecendo aqui? São 11h45 da noite de uma segunda-feira. Essas horas era pra Lavínia estar dormindo já. O que ela tá fazendo na frente da minha casa? Eu ia começar um vídeo agora mostrando pra vocês como é gostoso morar sozinho, mas ao mesmo tempo bem solitário. Será que aconteceu alguma coisa com o meu irmão? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu já começo a pensar besteira, cara. Eu espero de verdade que esteja tudo bem. Mas é muito estranho. Lavínia nunca fez isso ou precisou de mim pra alguma coisa. E se foi algum tipo de brincadeira? Ai, meu Deus do céu. Já começo a pensar logo no pior. Não, e o pior é que... Olha a minha casa à noite. Eu tô morando sozinho, gente. Não tem ninguém aqui. É só eu e Deus. Literalmente. Mas vamos ver o que ela tá precisando. Ela tá aqui na frente da minha casa à meia noite. Coisa boa não é. Eu só torço de verdade pra que nada tenha acontecido com o meu irmão. E nada de ruim tenha acontecido com ela também. Mas o que é estranho é. Tomara que não seja problema. Eu tava praticamente indo dormir já. Meu Deus. Ela tá de pijama. O que tá acontecendo aqui? Lavínia? Lavínia, você... Oi. Oi, calma aí. Espera. Espera o quê? O que você tá fazendo aqui de pijama meia noite? Tem como a gente entrar e depois eu te explico? Claro. Obrigada. Pode entrar. A casa é sua. Eu não sabia mais pra onde ir. Tá bom. Lá dentro a gente conversa. Sempre a minha casa é o refúgio. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Você tá me assustando. Não é meio estranho. É completamente estranho. Tá tudo bem com você? Na verdade, não. Mas você tá machucada? Não. Só por dentro. Você quer uma blusa? Alguma coisa? Tá. Eu peguei. Só não deu tempo pra te colocar no corpo. Você quer um moletom meu emprestado? Alguma coisa? Não precisa. Você já tá fazendo muito pra mim. Tá. Me fala o que aconteceu. Promete que não vai achar estranho? Prometo. Tá. Minha mãe me expulsou de casa. Isso não é nenhum tipo de brincadeira. Lavínia, são quase meia noite. Não. Queria que fosse. Ela surtou. Falou pra mim pegar minhas coisas e ir embora. E por que você não foi pra casa do Gabriel? Fui. A tia Lucy disse que... Não leva pra ficar lá porque o Gabriel é muito jovem. E lá não tem cama. E eu teria que dormir no quarto com ele, né? Que é meio paia. Entendi. E aí... Minha irmã, Curitiba. Não sai de lá. É. Só me resta você. Não. Tudo bem. Mas... O que você quer? Você quer dormir aqui? Sim. Não tem onde ir. É que Lavínia... Eu não quero jamais imaginar maldade. Pelo amor de Deus. Eu sou 10 anos mais velho que você. Mas e o Gabriel vendo isso? Você tá sério? O Gabriel já sabe da minha situação. Pra onde eu ia? Eu ia dormir na rua? E cara, a gente já tá na mesma família. Não tem... Não é como se eu fosse uma estranha. A gente é... Tá junto, né? Tipo... Sim, claro. Você faz parte da minha família. Eu faria qualquer coisa pra você. Pô, você não mora do meu irmão. Tá, mas e aí? Qual o motivo? Por que a tua mãe te expulsou de casa? Eu prefiro não falar disso agora. Tô com muita coisa na cabeça. Isso aconteceu tão rápido. Foi tanta briga. Daí a Lúcia chegou lá e já querendo ou não já falou. Já me deixou chateada por não poder ficar lá. Eu queria muito. Então tem como a gente conversar disso amanhã ou outro dia? Tá bom, claro. Beleza. Vem. Tem um quarto pra você aqui. Nossa, que susto você me deu. Se você tá num susto, imagina eu. Imagina pra mim nessa situação, nesse horário, te ligar do lado. Porque não tinha onde ficar. Porque eu ia dormir na rua. Não, jamais. O que é isso? É... Lá na direita. Eu acabei de comprar uma cama nova. Você pode ficar lá sem problema. Sério? É, sim, claro. Não tem ar condicionado. Está estragado, mas com esse frio... Nem precisa. Pode ficar aí. Eu acho que tem alguma coberta aqui. É, tem coberta aqui dentro. Você pode usar ela. Nossa, eu tô com tanto frio que você não tá entendendo. Literalmente eu achei que eu ia morrer. O que é isso? Jamais. Tá, é... Pode dormir aqui, mas... Amanhã você vai embora, né? Eu falei que eu fui expulsa de casa, né? E querendo ou não, eu tenho 16 anos e já tô assim. Como que eu vou alugar um apartamento e morar sozinha? Tipo assim, é impossível. Então eu vou ter que ficar aqui um tempo até eu me resolver com a minha mãe. Um tempo? Não sei. Amanhã eu vou tentar ligar pra ela e conversar com ela melhor. Eu não quero ficar aqui te incomodando. Não, não, não. Você não incomoda. Fica tranquila. Você não incomoda. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas você coloca no meu lugar. Você, apesar de fazer parte da minha família, você não é minha filha. Então se seus pais quiserem que você vá pra casa, eu não posso fazer muita coisa, tá? Eu vou ter que te mandar embora. Eu acho que meus pais querem tudo. Menos que eu volte pra minha casa. Nossa, mas foi algo tão grave assim. Foi. Tenebroso. Tá. Tudo bem. Eu vou deixar você tranquila. Se você precisar de qualquer coisa, me avisa, tá bom? Eu vou pegar um travesseiro pra você. Já tá tarde. É bom a gente dormir, né? Eu já volto. De verdade. Por nada. Nossa, gente. Caraca. Que situação, cara. Sabe por que eu fico confuso com essas coisas? Porque eu e minha família, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Eu e meus irmãos e a minha mãe, a gente nunca brigou por nada. A gente sempre foi unido. E toda vez que tinha um problema, a gente conversava. Mas eu entendo que cada família tem uma criação. Cada família tem uma crença. Cada família acredita e tem valores diferentes. E eu tô aqui pra ajudar, né? Vocês sabem que os meus amigos, toda vez que precisam de mim... Amizade pra mim é a coisa mais importante que existe. Depois da família e Deus, é claro. Mas a gente precisa preservar. Principalmente por se tratar a namorada do meu irmão. Ela faz parte da família, querendo ou não. Então eu não posso deixar ela na rua. Oi. Oi. Toma aqui. Muito obrigada. Tá bom. Tem escova ali dentro, tá? Nova. Tem shampoo, condicionador, caramba dental. Tudo o que você precisa, tá bom? Uhum. Se você precisar de mim, me dá um grito. Eu tô ali no quarto. Com certeza eu vou te gritar de novo. Ou eu te ligo. Tá bom. Tchau, Lavínia. Boa noite. Tchau. Boa noite. Nossa. Eu realmente não esperava terminar a minha noite desse jeito. Eu até deixei a luz lá debaixo acesa. Mas talvez a Lavínia tenha medo do escuro. Então é bom pelo menos algumas luzes serem ligadas. Eu vou dormir, gente. Amanhã a gente descobre o que vai acontecer. E o motivo pelo qual a Lavínia teve esse problema com a família dela. Quem sabe eu possa ajudar? É claro. Quem sou eu para querer dar algum tipo de conselho para alguém? Mas eu sempre digo, cara. A conversa resolve tudo, tá? Eu espero. Às vezes existem casos que é difícil solucionar, mas... Eu tô aqui para ajudar. Bom. Eu vou voltar para a minha caminha agora. Vou voltar para o meu vídeo. Sem ser incomodado por ninguém. Tô indo. Oi. Pode abrir. Oi, JC. Oi. Eu tenho um problema. Aconteceu alguma coisa lá? Não. Na verdade, é um segredo que eu tenho vergonha de falar. O que é isso? Pode ir. Pode falar. Eu tenho medo de dormir sozinha. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu sei disso. Mas sei lá. Vamos tacar um colchão aí no seu quarto e dormir no chão. É que eu tenho medo do escuro. Lavínia, mas... Você nunca teve medo de dormir sozinha? Já, já tive. Mas... Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Beleza. Eu vou só avisar o Gabriel, tá? Tá, tranquilo. Para ele estar ciente, tá bom? Tá bom. Vamos lá pegar o colchão lá no... Obrigada. No seu quarto. Ai, meu Deus do céu. Era só o que me faltava, velho. Caramba. É bom eu só avisar o Gabriel. Caramba, que situação difícil e complicada, cara. Vamos tentar resolver. Vem. Eu estou te ajudando. Você está na TV. Vai. Vira aí. Calma, né? Se eu bater na televisão, vai ser outro prejuízo para você. Pronto. Pega suas coisas. Eu vou lá. Calma aí. Eu estou me sentindo muito mal. Meio errado. Eu tive que fazer isso sem a autorização do Gabriel. Meu Deus. Meu... Eu tenho que fazer skin care para a gente fazer. Hã? Eu tenho que fazer as garotas. Mas você não é uma garota. O que você está falando, Lavínia? Ué. Eu fui expulsa de casa. Eu tenho que ser expulsa de casa com estilo. Tudo menos skin care, tá bom? Agora dorme. Não. Maquiagem não. O máximo que eu posso propor para você é um filme. Mas você vai ficar aí. Boa noite, Lavínia. Boa noite. Você quer mais alguma coisa? Uma luz acesa? Algo assim? É verdade. Eu não estou com tanto sono assim. Eu queria conversar. Pode falar. Vamos lá. Eu estou me sentindo bem sozinha. Sabia? Tudo o que está acontecendo na minha casa, com a minha família... Na escola... O que está acontecendo na escola? Eu já passei por muita coisa na escola. Talvez eu possa te ajudar. Tendo umas meninas me zoando. Te zoando pelo quê? Não sei explicar. Pelo Gabriel... Você é meio burra na escola... Ok. Eu já passei pela mesma coisa também. Você é burro na escola? É, eu era bem burro na escola. Eu também sou. Só que a escola é uma fase que passa. E daqui a alguns anos você vai sentir falta. Eu sei que é difícil, é chato, mas... É importante ir. Você já está com 16. 17. Daqui a um ano você termina. É o último ano então. Mas aqui está ficando meio pesado. Tipo... Eu não tenho amigos na escola. Então muda de escola. Ou avisa seus pais... Para os seus pais irem na diretoria e falarem dessas valentonas. Não dá. Eu já tentei isso. Já é a segunda vez, segundo colégio que isso acontece comigo. Você quer me ajudar para dar o troco nessas meninas? Até que não seria uma ideia, né? Quem sabe assim elas farão de mexer com você. É. Isso seria bem legal, na verdade. Porque ninguém merece ficar azulando na escola. E por mais que você fale... Ah, ela vinha. É só ignorar. Agora pensa todos os dias. Ficar 5 horas no colégio sendo zoada e sendo ignorada pelos outros. Isso é terrível. Uma menina tentou até me bater, sabia? Uma vez. Vamos fazer o seguinte... Amanhã eu te levo para a escola. E aí a gente conversa com essas meninas. Pode ser? Acho essa ideia incrível. Só que eu acho que ela vai acabar zoando você também. Relaxa. Eu tenho os meus truques. Agora dorme. Porque amanhã você tem que ir para a escola. Boa noite, Lavina. Dorme com Deus. Muito obrigada. De nada. Boa noite, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.